Eu fui gravar o programa do Faustão, Faustão aconteceu na Globo, tinha um quadro chamado Jogo da Velha. Então, os fixos eram a Derce Gonçalves, o Lúcio Mauro, o pai do Lucinho, que é um talento, o Lucinho é... Eu vi nascer, garoto pra caralho. E ele é demais, né? E ele é um querido demais. Maravilha, talentosíssimo. E no início, quando ele era garoto, ele me chamava de tio. Aí depois eu comecei a dar uns tapas na orelha dele, eu falei, tio, porra nenhuma. Aí ele falou, pô, quando ele encontra... Beijo, Lucinho, maravilhoso. Lucinho é maravilhoso, maravilhoso. Queremos você aqui. Eu fui criado, assim, pelo pai dele, praticamente, porque o pai dele, Chico, né? A mãe dele, a mãe do Lucinho, sempre teve um carinho muito grande por mim. Melhor seu Saraiva de todos os tempos. É verdade, é verdade. Melhor seu Saraiva. Não, o Lúcio Mauro era the best of the best. Bom, e aí nós estamos falando... Do Jogo da Velha do Faustão. Então, aí tinha também o Denis Carvalho. E eu, e eu. Só que eles resolveram botar a Dercy, porque o Jogo da Velha tem que ser assim. Aí tinha mais um convidado sempre, porque o convidado era sempre um ator da Globo. Ah, tinha a Taça Camargo, aí vinha... Lançaram na... Depois eu vou contar outra história paralela. Bom, a Dercy. Aí eu tinha uma escada por trás. Hoje não é negócio de elevador. Eu tinha uma escada por trás para subir. Aí, porra, qual é o meu papel? Por educação, fazer o quê? Ô, Dercy, eu te ajudo. Porra, velho, vai ajudar a ponta que eu parei. Porra, você não subiu essa merda, porra. Não fode, porra. Eu subo essa porra. Tá pensando que eu não sei. Tô velha. Velha é o caralho, porra. Porra, Dercy, eu só quero te ajudar, porra. Só fui educado. Porra, só fui ser educado. Porra, não fode. Aí ela encontrava comigo, ela encontrava sempre comigo. E eu falava assim com ela. Falei, ô Dercy, tudo bem? Porra, tudo bem, porra. Como é que você vai? Então, é. Mesma merda a televisão. Mesma merda a televisão é uma merda, porra. Eu passo anos, entro anos na televisão é uma merda, porra. Aí ela descobriu que eu estava morando, que o meu empresário na época morava na Tonelheiros. E ela ia jogar bingo num clube ali na Tonelheiros, no Rio de Janeiro. Ela ligava para mim. Não. Fala Dercy, tá bom, porra. Vamos jogar bingo, porra. Eu não sei jogar, eu não gosto de jogar bingo, Dercy. Porra, vai, vai se foder, porra. Vamos jogar bingo, porra. Aí eu acompanhava, a filha dela é nota mil também. Aí eu acompanhava ela até o bingo, ficava lá para fazer uma presepada e dava a pina. Eu saia uma francesa, para ela não me ver. Aí ela já estava entrosada. Eu fiz isso umas cinco, seis vezes. E ela era muito querida comigo. Ela era onde me encontrava. Eu tinha um programa na TV, TV, TV educativa, TV educativa do Rio de Janeiro. E aí um dia eu tive que apresentar um programa lá, à noite, que era deles e delas, uma coisa assim. E aí me colocaram eu para apresentar uma semana, duas semanas. E um dos convidados era exatamente a Dercy Gonçalves. Pô, como eu sabia muita coisa da Dercy... Que intimidade. Pô, quer dizer, que intimidade que a Dercy é até a página 5, né? Ou a página 2. A Dercy não dava mole, não. Mas era uma pessoa muito querida. A Dercy era extremamente querida. Ela adorava o Boni. Adorava o Boni. O Boni era tudo para... Quem levou o Boni para a TV Globo foi a Dercy Gonçalves. Caramba, Júlio. Não sabia disso. Quem arrumou o emprego para o Boni na TV Globo foi a Dercy Gonçalves. Caramba, que poder, né? A TV Globo começou com o Chacrinha, Dercy Gonçalves e tem mais um artista que agora me falha a memória. Isso eu sei porque... Sabe o que acontece, Yasmin? Eu sempre fui um rato de televisão, né? Rato que é televisão é aquele cara que tem tudo, né? Quando a gente fala rato de televisão. Então, eu queria conhecer tudo um pouco de televisão. Então, eu começava com a história da televisão. Como eu cheguei na televisão? Quem participou dessa televisão? Então, eu cheguei na Globo. A Globo era o... The best mesmo, né? The best. Falar Globo era poderoso. Tanto que o Chico Ares criou o Bozó, que ele usava o crachá. Trabalha na Globo, entendeu? E era assim mesmo. Funcionário da Globo usava o crachá para entrar nos lugares. Funcionário. Qualquer... O cara era porteiro da Globo. Ele usava o crachá para ir nos pagodes no Rio de Janeiro. Tava carteirada. Tava carteirada. É verdade. Bom, o cara trabalha na Globo. Aí, o cara ainda agradeceu. Estamos aqui com o seu Alberto. Roberto, Roberto, profissional da Globo. Trabalha aqui. O cara, o Roberto já bebia cerveja. O Roberto já pegava a mulherada. É. Aí, o Chico criou o Bozó por causa disso. O cara, trabalha na Globo mesmo. Entendeu? Arruma uma vaga para você. Sabe aquela assediada que dá? Os caras falam. Chegou uma menina. Quer dizer, isso já era um assédio. Esse humor, por exemplo, hoje não poderia. É. Entendeu? Quer dizer, o cara que trabalhava na Globo tinha o poder de assediar alguém para levar para a Globo, né? Então, era uma coisa muito louca. Então, era por isso. Era muito poderosa. E tinha a Tupi, que estava terminando. A TV Tupi estava em crise, para fechar. Então, eu me lembro do dia que o... O eixo celular já estava trabalhando, já estava começando a fazer teste na Globo. Ele era da Tupi, TV Tupi. Era o galãzinho da TV Tupi. Um galãzinho mesmo, começando e tal. E ele tinha uma Brasília. E aí, uma vez... Como eu ia sempre de ônibus, eu pegava o ônibus Cometa e tal. O Expresso Brasileiro era o Cometa. Eu pegava à noite para chegar de dia no Rio. Aí, um dia, eu soube com o celular e eu pedi uma caramba para ele e fui com ele. Foi a última vez, a única vez que eu fui. O celular era um cara também muito querido, muito gente boa, humilde, bom caráter. Talentoso, né? Talentoso. A minha geração, eles não eram muito vedetes, não, meu. A minha geração, assim... Estou falando dos galãs de novela, os chamados galãs de novela. Mário Gomes. Porra, gente boníssima também. Galã, galã, meu. Outro cara que eu tenho, assim, o Nuno Léo Maia. Puta, o Nuno era... Gente boa. É, tá vivo, graças a Deus. Um cara maravilhoso. Então, são pessoas... Eu lembro dele na novela. Ah, é? Da Top Model, não é? Que ele fez? Não, ele fez o... Qual que era? Ele fez o... Que ele era um malandrão, assim? Não, ele fez o... Na novela, que era com a Vera Ficha, ele fazia o bicheiro. Isso! Eu lembrava, eu achei que era Top Model, mas eu lembro dele bem malandrão, assim. Fazendo o bicheiro. Que ele fez o bicheiro.